Fala rapaziada, quinta-feira estamos aqui de volta com o trio Hit Diferente pra apresentar mais uma canção pra vocês. O nome da música hoje é Adrenalina Demais, um balanço diferenciado. Ela gosta de luxo, ela é pura ousadia Ela bota pressão e transpira energia Ela faz a moçada perder a cabeça pra te ver sambar Ela é praia verão, eu sou da correria Ela é letra demais, a minha melodia Mas a meu Deus do céu, a igreja não é sujinha Ela for me ver cantar Não sei se ela é muita areia pro meu caminhão Talvez seja Adrenalina Demais para o meu coração Só sei que se um dia essa negra me der condição Aí eu quebra a banda, eu vou sair pra rua Pra dar de montadas pela luz da lua E quando perceber, eu já casei com ela Enfeitar o altar numa linda capela Aí eu quebra a banda, eu vou sair pra rua Andar de montadas pela luz da lua E quando perceber, eu já casei com ela Ela vai destilar toda a sua beleza na minha favela Aí eu quebra a banda, eu vou sair pra rua Andar de montadas pela luz da lua E quando perceber, eu já casei com ela Enfeitar o altar numa linda capela Aí eu quebra a banda, eu vou sair pra rua Andar de mãos dadas pela luz da lua E quando perceber, eu já casei com ela Ela vai destilar toda a sua beleza na minha favela Ela vai destilar toda a sua beleza na minha favela A adrenalina é demais! Chum, dia de ministração!